E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Sabuquim galera, tô aqui hoje pra trazer um vídeo pra vocês respondendo perguntas, meus fãs aí né, querem que eu responda perguntas, então hoje vou responder a pergunta de vocês, que vocês perguntaram pra mim num post relâmpago que o meu... Como que se diz né? Meu subordinado Fireplayer postou lá na comunidade do canal, então vocês pediram pra mim poder fazer esse vídeo aqui, que eu sei que vocês pediram muito, o Fireplayer me disse que vocês estavam implorando pra ele, que ele não cansava mais, tava até mandando carta aqui pra casa dele, falando que era pra gravar esse vídeo, então hoje eu vou responder perguntas, é isso. Então Star, assim, eu acho que eu sou peludo, porque né, Sabuquim peludo, eu tenho que ser peludo né, e verde é porque eu acho que a espiga de milho, quando ela tá assim, é verde né, aí eu acho que eles tiveram essa ideia de colocar eu assim, mas assim, nem eu tô sabendo direito, deve ser isso né. Gugamer disse, o lendário Sabuquim é o melhor, ele é lindo. Obrigado meu fã, você é meu fã, eu sei, eu sei, obrigado, eu sei, eu sei, eu sei, você é meu fã, obrigado. Bom cavalo, quando eu tava lá no continente, vocês tão vendo atrás de mim né, o continente aí, quando eu tava lá no continente, eu era um bebezinho, bem pequenininho, o mamutinho falou pra mim, se eu cantasse, eu iria ganhar um brinquedo meu que tinha lá, que um humano lá, que tinha criado lá, não sei quem criou aquilo, mas eu ia ganhar um brinquedo de mim mesmo lá, aí eu tive que aprender né, eu fui lá, pesquisei na internet, tutorial. Sangue Pelúcia perguntou, como é não ter braços? Mas como assim mano, eu tenho um braço sim, eu tenho que fazer vocês pararem de acreditar nessa teoria, de que o Sabuquim não tem braço, mas eu tenho sim, ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, mas vocês não tem que contar pra ninguém viu, é só entre nós aqui ó, eu e você que tá assistindo aí, não conta pra ninguém isso aqui não ó, olha aí pra vocês verem ó. Batata Olha a Batata Frita perguntou, Sabuquim, quando vai lançar vídeo novo? Eu acho que eu não vou lançar não, assim, nunca. Ele não perguntou, Sabuquim Lindim, como é ser deusinho? Ah mano, essa é bom demais rapaz, é bom demais, eu aproveito muito, é bom demais e é isso aí mano, tem que cuidar também né, do universo do Mike Segui Monsters, é meio complicado, mas tô de boa. Rocket perguntou, Sabuquim, PQVC não tem a sua amiga chamada Sabuquim no rádio de pelúcia, petição pra BBB, lançar Sabuquim no rádio de pelúcia, prof, ir e comprar. Bom, bom Rocket, vim que eu queria sabe, só que até existe também, mas, eu não sei se vocês sabem galera, eu vim pra um vídeo que o Fai me apresentou pra vocês, mostra lá que eu sou da China sabe, então, muitas pessoas não gostam do Sabuquim como eu, porque eu sou da China, então, até retirei aquele símbolo chinês que eu tinha em meu corpo, mas mesmo assim, todos fazem bullying comigo, e me excluem por eu ser da China, só porque eu controlo todos os Xiaomi's que existem. Gerso perguntou, Sabuquim, do que uma planta mais precisa para viver bem? Todas as minhas estão morrendo. Bom Gerso, vou te passar aqui agora, os 5 tutoriais de como ter a melhor planta do mundo. Primeiro, aguie com Coca-Cola Light, sua planta vai crescer 5 vezes mais rápido. E a segunda dica também, é você não colocá-la no sol, porque senão ela vai acabar torrando, então você tem que colocar ela dentro do congelador. E agora as próximas dicas, é só você se inscrever no meu canal, que lá tem mais dicas, beleza? Luigi perguntou, Sabuquim, qual é a sua opinião sobre seu dono, fogo jogador, lembrando que ele matou o Earth Player, Air Player, Water Player, Bonnet Player e muitos outros. Assim Luigi, eu acho que você não sabe mais quem é o dono que é eu, eu sou dono de tudo, dono do Fire Player, dono do canal, eu que mando aqui mano, eu que sou o patrão fi. E Caton perguntou, como é o dia-a-dia de você Sabuquinho? Bom mano, meu dia-a-dia é normal assim sabe, eu apareço nos vídeos do Fire de vez em quando, fico ali encostado no cantinho ali, de boa, curtindo o vento, curtindo o sonzinho, porque ele bota Alexa no meu ouvido. Então meu ouvido esquerdo assim, na verdade direito eu acho, depende de que jeito que eu tô, estoura todo dia de manhã quando eu tô dormindo e eu escuto ele abrindo mais Sigmonsters no 12 no meu ouvido, mas tirando isso de boa, normal. Ruvie Sarvent perguntou, Sabuquinto, por que você não apareceu em Novas Ilhas? Ruvie, eu não apareço em Novas Ilhas porque tão me pagando muito pouco e eu não quero mais aparecer enquanto eles não aumentarem o meu salário nesse jogo, então fica minha indignação aqui, BBB aumenta meu salário por favor, que eu tô precisando aí mano, comprar mais sapatos pra mim que tá acabando os meus e esse salário tá muito pouco. Jani perguntou, você veio de que marca de loja? Jani, essa pergunta não cara, eu já falei, eu vim na China. Diego perguntou, Sabuquinho, se eu tenho dois cachorros, Pet e Repet, o Pet morre, quem que sobra? Diego meu amigo, quem sobra é o Repet mano. Sabuquinho, se eu tenho dois cachorros, Pet e Repet, o Pet morre, quem que sobra? Ah, o Repet? Lucas Games perguntou, Sabuquinho, como é ser substituído pelo mamutinho na capa do jogo? Poucas games, eu fico indignado ao saber que eu fui substituído pelo mamutinho, aquele monstro sem carisma, eu carrego esse jogo nas costas desde o dia que ele lançou e eles simplesmente tiram eu da capa e colocam o mamutinho, além de me pagarem pouco, agora tiraram eu da capa do jogo, eu vou acabar processando essa empresa porque ela não merece ter eu nesse jogo e ainda faz esses poucos casos comigo aqui. Eu tô bravo agora. Edwin da esquina perguntou, Sabuquinho, biscoito ou bolacha? Todo mundo sabe que é Oreo, acho assim, eu acho que ninguém fala mais bolacha e biscoito hoje em dia, acho que a gente fala o nome assim, Oreo ou... eu não lembro, eu não conheço bolacha, mas no MySigMonsters tem biscoito. Edwin perguntou, o lendário Sabuquinho peludo poderia por favor responder a minha humilde pergunta se não for de seu incômodo, como os monstros produzem dinheiro? Pedro, essa é uma pergunta difícil de responder, sabe? A gente do mundo do MySigMonsters não fala muito disso, mas a gente produz moedas lavando dinheiro. Tá bom, né, Sabuquinho? Acho que... acho que já deu a hora, Sabuquinho, bora? Bora, Sabuquinho, vamos? Bora, Sabuquinho, é assim, já tá tarde, já, bora? Você já gravou muito, bora? Bora, Sabuquinho, não, depois você grava mais, depois outro dia você grava mais, pede pro pessoal dar like aí. É, é isso mesmo, pessoal, vocês escutaram ele aí, né? Mas então, galerinha, esse aí, mano, é o nosso vídeo de hoje, o vídeo de 1º de abril, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais zoeiro aí, como eu sempre faço aqui no canal, de 1º de abril. Esse ano não deu pra fazer algo mais elaborado, né, eu consegui fazer algo aqui um pouco mais bobo, porque eu tive que fazer aqui nas pressas, mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tivemos a participação do nosso querido Sabuquinho, e como ele mesmo disse, se vocês quiserem vídeos dele respondendo mais perguntas, é só vocês comentarem aí, deixarem um likezão nesse vídeo. Se esse vídeo for bem, na verdade, esse vídeo aqui é só um vídeo de zoeiro, então, nem precisa desse vídeo aqui ir bem, só fiz ele aqui só pra zoar com a galerinha que curte muito o canal. Mas então, pessoal, não leva esse vídeo a sério, é um vídeo de 1º de abril, eu tinha até esquecido, tinha gravado um vídeo pra hoje, só que eu acabei lembrando, e esse vídeo vai ficar pra amanhã. Então, o vídeo de amanhã era pra sair hoje, e o vídeo de hoje eu nem sabia que ia postar esse vídeo aqui, mas é nóis, galerinha, tamo junto, fui! E sem trollagem esse ano, viu? O último ano passado eu trolei, o pessoal ficou bravo comigo, mas é nóis, tamo junto, e eu não sou palmeirense não, viu, galerinha? Eu tenho várias camisas do Palmeiras, e o pessoal sempre pergunta, mas eu não sou palmeirense não. Agora fica a dúvida aí, é zoeira, ou é 1º de abril, ou é verdade?